Música Não é nossa culpa Nascemos já com uma bênção Mas isso não é desculpa Pela inscrição Com tanta riqueza pura E onde é que está Cadê sua fração? Com tanta riqueza pura E onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar E da mesma esmola Que nós estamos sem perceber Que aquele abençoado Poderia ter sido você Com tanta riqueza pura E onde é que está Cadê sua fração? Até quando esperar Valeu! Arruma uma derra Vem ajoelhar Esperando a ajuda Vem ajoelhar Esperando a ajuda De Deus Música 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 Posso Posso Vigiar teu carro Te pedir trocados Em graça Seus sapatos Música 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 Música